Um vídeo postado em uma conta no Twitter, cuja autenticidade não foi confirmada pela agência France Presse, mostra os destroços de um avião de porte médio no Afeganistão. Segundo o porta-voz do grupo talibã, Sabihullah Mujahid, trata-se de uma aeronave americana que foi abatida em uma região controlada pelos talibãs. O Pentágono confirmou a queda de um avião, mas garantiu que não há indícios de tiros inimigos. O avião que caiu é um Bombardier E-11, usado para apoio aos drones de reconhecimento. A queda ocorre no momento em que os talibãs e os Estados Unidos discutem os termos de um acordo sobre a retirada das forças americanas do Afeganistão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma